Floridio Isar Está indo rumo à Argentina, né? Ele veio da Europa, passou pela África, agora declarou aqui em Santos Então, pessoal, eu vim aqui para Santos, porque este navio é o navio que o meu filho trabalha E como ele ia parar aqui no Porto de Santos hoje, estava na Europa, eu vim aqui para ver o meu filho, né? Foi muito legal, eu pude entrar no navio, conheci tudo lá dentro Eu não sei se eu vou poder postar, mas assim que eu souber, eu posto para vocês Então, se inscreva aqui no meu canal, Rosângela Aquino Dá um like aí, aciona o sininho para você receber as notificações Um beijo para todos Está lá, ó Tchau 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 Tchau